Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado GAMES FIXES GAMES FIXES GAMES FIXES Aplausos Round start Round start Round start Round start Double kill Fire Round start Round start Round start Round start Round start Fire in the hole Fire Fire Round start Round start Round start Fire 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 Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho